Pois é, você tem aí uma situação de... Houve, na verdade, realmente também uma declaração nada diplomática para o pai da Espanha, que deu início e humilhei dentro do seu estilo. Amplificou isso, atacando diretamente a primeira-dama. E o pior é que em território espanhol, participando do evento do extrema-direita, e gerando toda essa turbulência. Obviamente já há uma... Como você falou, tem o governo espanhol, um governo de esquerda, de centro-esquerda, esquerda, que está no outro aspecto político do Javier Millet. Mas isso tudo e as declarações do Millet geraram uma grande indignação dentro do governo espanhol. Embora a presença do Millet na Espanha, aparentemente dentro da proposta da extrema-direita, do evento, foi um sucesso, sob o ponto de vista do primeiro argentino. Mas essa história não acabou ainda, né, Jéssica? A gente tem agora questões relacionadas à própria viagem, à estrutura da viagem do Millet à Espanha. Qual é a polêmica nesse momento? Então, a discussão agora é se essa viagem do Millet era uma viagem oficial, uma viagem de presidente, ou era uma viagem privada. Porque uma das críticas que o governo da Espanha fez ao Javier Millet foi a seguinte, né? O governo da Espanha fala que disponibilizou para o Javier Millet a segurança de chefes de Estado, o aeroporto exclusivo que eles disponibilizam para chefes de Estado, mesmo sendo uma visita privada. E o Millet teria ido lá e ainda teria insultado o governo, né, em Madrid, depois de receber esse aparato estatal para uma visita privada. E aí hoje o Manuel Ardoni, que é o porta-voz do Millet, ele faz todos os dias uma entrevista coletiva ali, chama a imprensa para debater as principais questões da Argentina. Ele foi questionado sobre essa declaração do Pedro Sanches e também do chanceler da Espanha, o José Manuel Bares, que falaram na mesma linha, dizendo que o Javier Millet teria usado a estrutura do Estado para uma viagem privada e ainda teria insultado o governo espanhol. O Manuel Ardoni falou que não, que era uma viagem oficial, mesmo ele tendo ido para participar dessa cúpula, porque ele também teria se reunido com empresários. E aí obrigou o Javier Millet, o governo da Argentina, a explicar o uso também do avião presidencial para essa viagem, porque é uma viagem que não teve encontros oficiais, né? Ele foi para a Espanha, isso já era uma coisa que causava ali uma certa tensão, um certo atrito, porque o Javier Millet iria para a Espanha e ele não ia se encontrar com o Pedro Sanches. Então já era um motivo de certa tensão na relação entre os dois países. E aí depois dos insultos que ele faz à primeira dama e ao primeiro-ministro da Espanha, o Pedro Sanches, também obrigou o governo da Argentina a se explicar se essa seria uma viagem oficial e daria direito ao Millet usar todo o aparato do Estado, ou se era uma visita privada para participar de um evento, ele enquanto Javier Millet e não enquanto presidente da Argentina. Então além de toda essa crise diplomática entre os dois países, você tem o governo tendo que dar explicações nesse sentido. Mas como você bem falou, no aspecto político, foi um sucesso para o Millet, foi um sucesso também para a extrema-direita, como a gente tem falado toda semana, caminha para as eleições do Parlamento Europeu. E aí Tchau.